Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Eco Madeiro, né? É um espaço, é o espaço Eco Madeiro, é um espaço ecológico que a Madeiro, né? A rede Madeiro, que também a rede Jerônimo de Burger fez na rodovia Castelo Branco, então a gente está retornando de São Paulo, fomos entregar o forno para o nosso ganhador da nossa ação, da nossa rifa, então aproveitamos para parar aqui e para conhecer o espaço. Aqui é composto por várias lojas, mas todas é de uma rede de sono, então a gente tem o Jerônimo Burger, que o Jerônimo, eles são os hambúrgueres mais em contas, tá? Depois a gente tem o Madeiro, o Grill e Salad, que são os assados e saladas, aí o Madeiro Burger, que são os burgers mesmo, a gente tem o espaço da Heine, que é aqui dentro, a gente tem o Madeiro Café e também tem o Emporio Madeiro, né? Então tudo isso dentro de um espaço super aconchegante, super bonito, enfim, todo com um conceito verde, tem espaço Pet, tem espaço Kids, eu vou colocar algumas imagens que eu fiz para vocês verem e nós estamos aguardando o nosso lanche ficar pronto, né? Assim que nós formos chamados, a nossa senha foi chamada, eu quero vir e mostrar para vocês, falar um pouco mais sobre o lanche para vocês, valeu? pessoal, então já chegou o nosso lanche, nós pedimos dois lanches de bacon, né? A Carol pediu um simples de um hambúrguer só e eu pedi um duplo, como um pouquinho mais, os lanches também acompanham, né? Dentro do combo batata frita, né? É uma batata rústica e as bebidas, que aqui é uma pink lemonade e uma lemonade e uma lemonade de maçã verde, tá? Outra batata nossa já está chegando, então vamos provar, vamos comer aqui e a gente volta com o feedback do que achamos, tá? Lembrando que o valor desses dois combos já com a batata e com as bebidas que são de 500 ml, saiu o valor total de R$124,80. Pessoal, então chegamos ao final do nosso vídeo, espero que o vento não esteja atrapalhando, né? Agora aqui é o restaurante, tá? Então o nome aqui é Eco Parada Madeiro, ele funciona 24 horas, pelo que a gente entendeu, então você faz o seu pedido no Totem, né? Geralmente pagamento via cartão ali, ou se você tiver dinheiro em espécie, tem um caixa específico para você fazer o seu pedido. Lanche, atendimento, espaço, estrutura, tudo isso 100%, nota 10. A única coisa foi o acompanhamento, que é a pink lemonade, né? E a limonada de maçã verde, que na realidade nós já provamos melhores, então aqui é uma espécie de um suco, né? Não é bem uma pink lemonade, feita ali com vários ingredientes na hora, acredito que já seja uma mistura pronta, então foi só algo que deixou a desejar, mas assim também passa na próxima, eu prefiro pedir um suco de laranja natural ou um refrigerante, que você também tem direito, você que escolhe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!